Olá, meu nome é Claudiane Rosa Gouveia, sou professora de Direito Penal, mestrando em Direitos Difusos e Coletivos e consultora jurídica. Esta semana no Saber Direito estamos estudando, verificando um pouco sobre as medidas de segurança. Hoje nós teremos o tema, conceito, aplicação da medida de segurança, mas vamos relembrar um pouco da aula passada. O que vem a ser aí essas medidas de segurança e para quem elas se destinam? Nós verificamos que a imputabilidade penal, ela recai sobre a pessoa de uma determinada pessoa. Ela recai sobre uma determinada pessoa, por sua vez nós precisamos verificar se é o imputável, o semi-imputável ou o inimputável. E falamos também da obrigação do Estado em impor pena e também a medida de segurança. Pessoas essas que muitas vezes estão esquecidas pelo poder público, necessitam de um tratamento curativo, necessitam de um tratamento ambulatorial, necessitam, por último, de estarem sendo retiradas do convívio da sociedade e inseridas aí num hospital de custódia. Antes de mais nada eu vou apresentar os alunos que estão aqui nos prestigiando. o aluno Júlio, obrigada, a aluna Larissa, obrigada, e o aluno Mário. Em caso também de haver dúvidas, por gentileza, enviar e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Não esqueça de indicar aí o tema da aula e o nome do professor para tirar a sua dúvida. Inicialmente, falando sobre medidas de segurança, nós precisamos saber quais são os dispositivos legais que tratam desta matéria. É logicamente que nós temos o Código Penal, o Ordenamento Jurídico Penal, que trata da matéria. Nós também temos a Lei de Execução Penal, que vai nos direcionar a respeito da execução dessa medida de segurança. Nós temos mais dois dispositivos legais que verificam e tratam a respeito da matéria, que é o Código de Processo Penal e também o Código Penal Militar. Curiosamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina nada atrás a respeito aí de medidas de segurança. Para nós falarmos de medidas de segurança novamente, e nós já iniciamos na aula passada, medida de segurança, como nós já sabemos, é uma restrição imposta a uma qualidade de pessoas. Restrição essa com fins terapêuticos, com fins curativos, justamente porque a pessoa não oferece grau de culpabilidade, e sim ela tem aí demonstrado o seu grau de periculosidade. Então, a partir do momento que a pena, ela recai sobre uma pessoa capaz, uma pessoa maior, uma pessoa com discernimento, a medida de segurança vai recair sobre uma pessoa aí do inimputável, que lhe falta este entendimento, lhe falta esta capacidade. Para nós falarmos desta capacidade, desta medida de segurança, vocês devem estar pensando, o que o Estado quis ao aplicar a medida de segurança? Primeiramente, aí, nos dar uma segurança. A partir do momento que eles são passíveis, eles são considerados criminosos aí perigosos, Então, eles, por sua vez, eles trazem no contexto aí do seu comportamento, não a vontade, mas assim o grau de periculosidade. Para nós falarmos de periculosidade, nós temos que detalhar duas espécies de periculosidade. Nós temos a periculosidade presumida e temos a periculosidade real. Quando falamos de periculosidade presumida, é aquela que a própria lei já determina. Não há dúvidas que a pessoa é um criminoso perigoso, não há dúvida que ela necessita de uma perícia médica para deixar bem claro qual seja aí o grau de periculosidade. Outra questão muito importante que nós temos que deixar bem claro hoje é a periculosidade aí real. Nós sabemos que a periculosidade real é aquela do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Então, temos duas espécies de periculosidade. A periculosidade presumida e a periculosidade real. Quando falamos da periculosidade aí presumida, é aquela presumida pelo legislador penal, que não há dúvidas acerca aí do caráter, que lhe falta o caráter de entendimento dos atos pelo inimputável. Nós precisamos deixar duas coisas bem claras. O juízo de culpabilidade, ele é excluído, ele é retirado, para então entrar o juízo aí de periculosidade. É certo falarmos que a partir do momento que não há autoria dos fatos, a partir do momento que não há materialidade dos fatos, também não há que se falar de medidas de segurança. E por quê? Nós vamos estar falando que para haver a aplicação de uma medida de segurança, nós dependemos do quê? Nós dependemos que haja um fato típico, ilícito, culpável, antijurídico. Mas vejam bem, eu falei culpável, mas aqui, para vocês entenderem, a palavra culpável, ela não ingressa. Isso significa dizer que fato jurídico ilícito. E não basta ser culpável. A medida de segurança não recai sobre a pessoa que exterioriza a culpa. E na periculosidade presumida, nós verificamos que o magistrado, através de uma perícia médica, ele vai determinar qual seja aí a doença cometida que recai sobre o inimputável. A perícia médica, é lógico que ela não é realizada pelo magistrado. A perícia médica, digamos, é um braço do magistrado. Vai auxiliar o magistrado aí no momento da sentença, no momento de aplicar pena ou medida de segurança. A perícia médica, ela é realizada por quem? Por auxiliares da justiça, que são aí, digamos, os médicos forenses. Eles que vão aí determinar, através de laudos, através laudos esses conclusivos, a respeito se a pessoa tem ou não capacidade mental. A respeito aí de qual a deficiência que recai sobre a determinada pessoa e verificar aí se ela está sujeita, ora, à medida de segurança, mas com a título de internação ou a título de um tratamento ambulatorial. Passamos, então, a verificar duas condições para aplicação da medida de segurança. A primeira condição é que haja aí a prática de um crime. Por bem, a prática de um crime, nós sabemos o seguinte, que necessita haver aí a diminuição na esfera do sujeito passivo. Nós estamos falando da prática de um crime de um fato ilícito. Isso é um fato contrário ao direito, que advém de uma ilicitude. Mas isso somente não basta. É preciso também que, na prática do crime, nós estejamos diante de uma pessoa com uma deficiência, portadora de uma deficiência mental. E, por sua vez, passível de uma sanção penal da espécie de medida de segurança. Hoje em dia, existem muitas críticas a respeito da medida de segurança e sua aplicação. A primeira instala-se dessas pessoas serem retiradas do convívio da sociedade, porque elas oferecem perigos, danos, aí, à pessoa futuramente. Ao passo que o juízo de culpabilidade, ela oferece aí riscos, danos, presente. Por isso que a medida de segurança tem seus fins terapêuticos. Por isso que a medida de segurança tem seus fins curativos. Porque, embora a crítica recaia, que não deixa, muitas das vezes, aí, de ter uma característica de pena. Essas pessoas, elas serão segregadas. Elas serão retiradas da sociedade. E por que isso? Elas serão retiradas da sociedade, uma vez que elas são acometidas de doença mental, uma vez que elas são portadoras dessa deficiência mental, são consideradas, para a lei, retardados mentais. E, a partir deste momento, passíveis, aí, de medida de segurança. Só que, vejam só, as críticas a respeito delas serem segregadas, retiradas do convívio social, significa dizer que elas não deixam de receber uma sanção com um direcionamento, aí, uma visão de pena. Porque há a privação na liberdade dessas pessoas. É aí que instala-se a crítica. Então, essas pessoas, elas são retiradas do convívio da sociedade, elas são inseridas, não num contexto aí, prisional, mas elas são inseridas em hospitais de custódia. O antigo manicômio judiciário. Hoje, não mais pela reforma da parte geral do Código Penal, que foi feito em 1984, não se fala mais em manicômio judiciário. Hoje, se fala em quê? Em hospital de custódia, ou até mesmo aí, tratamento ambulatorial. Mas, tudo isso, nós vamos verificar que as instalações é de um hospital. Não deixe de ser instalações essas especiais, instalações essas, que, na verdade, tem que existir pessoas para executar a medida de segurança, pessoas aptas, pessoas a retirar essas pessoas aí da sociedade, readaptando-as. E, a partir deste momento, elas oferecem aí um juízo de periculosidade. Instala-se aí uma medida, medida essa médico-psicológica. Há alguns doutrinadores que, por sua vez, falam que a medida de segurança, ela não tem natureza jurídica. Ou seja, ela nem deveria, logicamente, estar inserida no Código Penal. Vocês viram que eu comecei a aula de hoje dizendo os dispositivos que recepcionam as medidas de segurança. Volto a dizer, Código Penal, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal e também aí o Código Penal Militar. E, por curiosidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente não recepciona. Mas aí, então, como que fica essa questão? Todos esses dispositivos recepcionam, todos esses dispositivos legais determinam a medida de segurança. Elas deveriam ou não ter um contexto jurídico penal? Muitos entendem que se trata de medidas administrativas tão somente. Então, vejamos. Se são medidas administrativas, não deveriam necessariamente estar inseridas logo após a pena. Porque nós estamos verificando que a pena advém da sanção penal, assim como as medidas de segurança. única e tão somente é o direcionamento que se dá à medida de segurança que nós vamos verificar que não é pena. Primeiro lugar, onde elas são executadas. Como eu falei, livres de muros, livres aí de, digamos aí, de estabelecimentos prisionais. As medidas de segurança, elas têm um fim. Elas têm um fim tão somente. Qual seja, livrar essas pessoas aí, retirá-las, essa questão psicológica, essa questão médico-psicológica e muito mais perturbadora. Quando nós estamos falando aí dos tratamentos curativos, dessa execução da medida de segurança e o que o faz em estabelecimentos próprios adequados com instalações próprias, buscando aí a readaptação. O que nós não podemos deixar de prestar bem atenção que o juízo de culpabilidade, nesse momento, dá ensejo ao juízo de periculosidade. Por bem, nós vimos que existem duas condições para aplicar a medida de segurança. Só que nós precisamos prestar bem atenção que quando não há a autoria do fato, quando não está clara, mansa, pacífica e a materialidade do fato, não há que se imputar também, não há que se aplicar, melhor dizendo, a medida de segurança. Por quê? Duas condições, primeiramente, que tenha a prática do crime, tenha sido aí realizado. Porque nós dependemos da prática do crime para aplicar a medida de segurança. E, em segundo lugar, que se trata de inimputáveis a princípio e semi-imputáveis ao final. Os inimputáveis, como nós já vimos, são pessoas portadoras de uma deficiência mental, retardados mentais. Antigamente, aplicava-se a medida de segurança, principalmente aos toxicômanos habituais, principalmente os criminosos sexuais, principalmente aquelas pessoas com alto índice de periculosidade na prática do crime. Hoje, não interessa qual crime que foi praticado. Hoje, na atualidade, não interessa saber se é um crime mais grave ou menos grave. Ou seja, a aplicação da medida de segurança não se situa no grau de intencionalidade. Não situa-se no grau da gravidade do delito. Por quê? Se nós estamos determinando que são medidas de segurança aplicáveis àquelas pessoas que, por sua vez, não têm entendimento, não são possuidoras de caráter, não sabem distinguir o certo do errado, pessoas essas que não podem aí ter um... Nem dá para nós exigirmos um outro comportamento a não ser o criminoso. Então, a pessoa do inimputável ela não sabe o que ela está fazendo. Por quê? Elas são acometidas de doenças graves e, por si, recebem um tratamento especial derivado da medida de segurança. Quando nós estamos falando aí de grau de periculosidade, retirar, voltando à história novamente, retirar essas pessoas do convívio da sociedade. Mas não a título de privação da sua liberdade, a título de aplicar pena. Significa dizer que elas necessitam de readaptação. Significa dizer que são pessoas que necessitam de meios curativos, meios tranquilizantes, em busca do quê? de voltar ao convívio da sociedade livres de impulsos criminosos. Chamados por alguns de delinquentes. Por que delinquentes? Porque pessoas estas com alto índice, digamos assim, de periculosidade. Por bem, se nós estamos falando que a medida de segurança somente é aplicável a essas pessoas, nós precisamos ter a certeza que essa medida de segurança, ela vai buscar os seus fins, os seus propósitos. Primeiramente, nós temos que determinar que a sua aplicação faz tão somente por pessoas que necessitam de meios curativos, terapêuticos. A partir deste momento, elas estão sujeitas à internação em estabelecimentos próprios ou estabelecimentos adequados. O artigo 96, inciso 1º do Código Penal, ele traz internação. Internação justifica dizer o quê? Essas pessoas, elas serão submetidas a tratamentos médicos. Médicos. Médicos psicológicos. Com o fim de retirar-lhes qualquer grau de periculosidade. Uma vez que elas são possuidoras, possuidoras estas, de crimes danosos. Crimes de grandes, digamos aí, repercussão. Há um passo da minha fala, eu disse a vocês que, na verdade, antigamente, somente os toxicômanos habituais, somente os criminosos mais graves, recebiam medidas de segurança. Pois bem, hoje não mais. Nós vimos aí que a medida de segurança será aplicada a quaisquer pessoas que cometem crimes de quaisquer natureza. Por isso que eu volto a dizer, se não houver a materialidade delitiva, se não houver a autoria dos fatos, não há que se imputar também, não há que receber a medida de segurança. Passando aí, falando mais um pouco da perícia médica. Nenhum promotor, nenhum juiz é experto em determinar o grau ou a gravidade da doença. Necessita de auxiliares da justiça, de médicos forenses, psiquiatras forenses, que vão determinar aí qual é a gravidade da doença. Ver se estão sujeitos a medida de segurança ou internação aí, até mesmo, em hospitais de custódia. Como eu falei para vocês, o manicômio judiciário é uma palavra arcaica, está em desuso. Nós não podemos mais falar em manicômio judiciário. E muitas vezes, pasmem vocês, o próprio Estado não tem condições de receber essas pessoas em muitos hospitais. Em muitos hospitais de custódia. Por quê? Falta este estabelecimento. Mas como então deverá o Estado, como então deverá o poder público se manifestar diante dessa ausência? Nós temos outros estabelecimentos que não pode ser uma simples residência. por que não pode ser uma simples residência? A prisão domiciliar, ela não é apta, ela não é própria para a execução da medida de segurança. Nós vimos em matéria de direito penal que a prisão domiciliar é um meio de executar o regime aberto. A medida de segurança, não existem regimes prisionais. na medida de segurança, o que existem é hospitais próprios para recepcionar essas pessoas. Porém, hospitais estes com pessoas capacitadas, com pessoas da área da saúde, o próprio diretor do hospital tem que ser um médico. justamente porque eles necessitam de tratamento, ou seja, os inimputáveis estão ali para buscar a cura. Isso é o mais importante. Eles não estão ali para buscar a ressocialização. Eles estão ali para livrar-se de futuros perigos à sociedade, porque eles nos oferecem riscos. pois bem, não tem outro conceito melhor de se buscar para medida de segurança que não seja o quê? É a única medida que o Estado tem em mãos, medida esta com fins terapêuticos, com fins ambulatoriais, para readaptar essa pessoa. não basta o Estado determinar aí, digamos, a inclusão determinar que essa pessoa ela vai ser inserida no estabelecimento próprio, o hospital aí de custódia, por exemplo. Esse hospital, ele tem que estar à mercê de receber essas pessoas com as suas instalações próprias, convenientes, médicos aí legitimados para tratar e sanar a cura para essas pessoas portadoras de deficiência mental. Uma outra característica que nós precisamos prestar muita atenção é com relação à finalidade aí da medida de segurança. O que o Estado quis ao determinar aí a medida de segurança? Vocês viram que em um dado momento da minha fala eu disse medida de segurança que traz grau, que demonstra grau de periculosidade, perigos danosos futuros. São pessoas que por sua vez elas necessitam de serem curadas uma vez que elas demonstram, uma vez que elas refletem na sociedade perigos futuros e muitas vezes por crimes bárbaros, por crimes sexuais, por crimes também patrimoniais, sem ao menos nós ou até mesmo o legislador penal poder exigir um outro comportamento que não fosse qual seja o criminoso. Porque são pessoas que não tem como se autodeterminar, são pessoas que lhe faltam entendimento sobre o ato, são pessoas que não sabem distinguir o certo do errado e precisam lógico de um tratamento especial, de uma visão especial da lei penal. O que nós precisamos prestar atenção é que ao invés de pena, ao invés de ressocializá-los, eles vão receber tratamentos tranquilizantes, fins com fins tranquilizantes. Na verdade, a pessoa necessita acalmar o seu comportamento. Por que? Como assim acalmar o seu comportamento? É desse comportamento aí desajustado, é desse comportamento que não dá para se saber o que ela vai exteriorizar, porque ele falta o entendimento que a sociedade precisa se privar. Então, o Estado, ele tem a função de retirar essas pessoas. em busca do que? De sujeitá-las a uma perícia médica, perícia médica, como já vimos, somente feita, elaborada, conclusiva, por quem tem a determinação de fazê-la, que são somente os médicos forenses. O Código Penal, nos seus artigos 96 a 99, traz a matéria medida de segurança. Quando nós estamos falando medidas de segurança, a sua aplicação se faz jus e necessária. Ora, as pessoas inimputáveis ou semi imputáveis. Portanto, jamais serão aplicadas as pessoas dos imputáveis, porque estas, elas têm discernimento. estas sabem como distinguir o certo do errado e se autodeterminar-se. Voltando no tocante aí, o que nós estávamos falando e não podemos esquecer, sobre o grau de periculosidade. Afetas a essas pessoas. Ou seja, nós vimos que existe a periculosidade real e a periculosidade presumida. A periculosidade presumida, volta a dizer, aquela disposta pela lei. Aquela que não há dúvidas que a pessoa necessita receber medida de segurança. Na sentença, o juiz, ao aplicar a medida de segurança, lógico, não vai aplicar pena, aplicar a medida de segurança, o faz por um prazo. Prazo este que nós vamos verificar até muito criticado pelos doutrinadores. Quando nós estamos verificando sobre a medida de segurança e real é aquela que recai sobre, é aquela que está sujeita sobre as pessoas dos semi-imputáveis. Só que volto a dizer, os semi-imputáveis são pessoas que somente no momento da ação, da omissão, não tem o caráter total de entender aquilo que ele deve, como que ele deve na verdade prosseguir. Só lhe falta naquele momento. Ou seja, a sua capacidade é reduzida. quando nós estamos falando semi-imputáveis, eles estão sujeitos também a uma pena, porém reduzida. Se o juiz assim não entender, porque tudo vai depender do juiz, mas diante dos laudos acostados aos autos. A perícia médica, como eu já falei, é um braço direito do juiz. Não tem como aplicar medida de segurança se não seja através da perícia médica, que vai determinar qual é a espécie da medida de segurança. Porque nós temos duas espécies de medida de segurança. Aquela medida de segurança que vai retirar a pessoa do inimputável da sociedade, colocando-o num hospital de custódia para buscar a sua cura. E também temos o tratamento ambulatorial, que embora a pessoa esteja livre, mas a partir deste momento ela vai estar durante o dia sujeitando-se a tratamento ambulatorial. Pessoas que precisam de desintoxicarem. Pessoas que somente utilizaram do álcool de substâncias alucinógenas para praticar o crime, embora sendo dependentes. Um outro conceito que nós não podemos esquecer de falar da medida de segurança é no tocante ao grau de periculosidade, mas onde ele se situa? Quando nós estamos falando grau de periculosidade, sai o grau de reprovação da conduta, mas a reprovação da conduta consciente, da conduta voluntária, assim vale dizer, dá a atenção para nós verificarmos que a medida de segurança ensejará o grau de periculosidade. Nada mais é do que não se busca juízo de valor propriamente dito. busca utilizar de circunstâncias que vão adaptar ao inimputável. Circunstâncias essas ambulatoriais, fins terapêuticos. Para falarmos a respeito de periculosidade, falamos de mundo exteriorizado, desculpa, de mundo exteriorizado, mas no tocante é o que? No tocante a parte da pessoa entender ou não entender é logicamente de não entender o que está fazendo. A periculosidade não é um juízo de censura. A periculosidade não vai colocar praticamente na balança e verificar até que ponto a pessoa tinha ou não conhecimento sobre seus atos. o juízo de periculosidade atesta que a pessoa não tem condições de responder a título de pena. Atesta que essas pessoas estão à mercê de receberem tratamentos físicos curativos. E uma outra crítica que nós não podemos esquecer de falar a respeito da medida de segurança é justamente o esquecimento muitas vezes pelo poder público. Então nós vamos verificar que existe um prazo mínimo de aplicar a medida de segurança prazo mínimo esse de um a três anos mas a título de se fazer a primeira perícia médica mas antes de inserir a pessoa no hospital de custódia ela já está sujeita ao que a passar pelo crivo do exame criminológico justamente ter a certeza ainda maior que ela é portadora de uma deficiência mental e a partir daí nasce para o Estado a obrigatoriedade este caráter aí de impor as medidas de segurança passamos então para as perguntas alguma pergunta professora no nosso estatuto penal não menciona o tipo de crime muito menos a espécie de pena combinada para a aplicação dessa medida de segurança como então deverá prosseguir o magistrado bela pergunta essa questão antes de 1984 ela estava justamente atinente a dizer o que o código antes de 1984 determinava medidas de segurança só para aqueles crimes mais graves e para aqueles crimes cuja pena recebia a espécie de reclusão crimes que por sua vez tinham penas combinadas digamos assim por maior tempo hoje não como eu disse antes as medidas de segurança elas são aplicadas independentemente da característica do crime se seja crime contra o patrimônio contra a vida contra a liberdade sexual a liberdade de locomoção não interessa não interessa a espécie do crime e muito menos a espécie da pena se é um crime cuja pena é da espécie de detenção ou da espécie de reclusão nós veremos sim que para um crime que comporta espécie de reclusão há uma espécie de medida de segurança que nós vamos ainda estudar que é o que nós chamamos aí de medida de segurança e detentiva e para aqueles crimes apenados com detenção crimes por sua vez considerados menos graves e com penas menores crimes aí que por sua vez recebem ao tratamento da lei de uma maneira mais branda mas nós receberemos aí as medidas nós recepcionamos as medidas de segurança denominadas portanto restritivas sujeitos a tratamento ambulatorial o que será tema de outra aula mais alguma pergunta? pelo livre-habito do magistrado será possível aplicar a medida de segurança a quem não revelou perigosidade? Jamais vocês viram que desde o início da aula eu tenho falado sobre perícia médica desde o início da aula nós estamos falando sobre juízo de periculosidade a medida de segurança ela tem o seu destinatário certo e determinado qual seja os inimputáveis ou semi imputáveis se não revelou nenhuma deficiência mental se não é portador de nenhum grau de periculosidade se não há o que falar em sujeitar-se a perícia médica é logicamente que a medida de segurança embora seja uma sanção não é o meio legítimo aí pertinente quando nós estamos falando aí que for aplicado ou o juiz da causa ele está analisando um caso concreto ele tem que ter a certeza que a pessoa ela não exteriorizou capacidade ela não exteriorizou o comportamento humano criminoso voluntário querido motivado volitivo ela experimentou sim o resultado na esfera da vítima mas ela não tem o caráter de entendimento ou não tem como se administrar de acordo com esse entendimento então o juiz somente vai aplicar medida de segurança quando há uma periculosidade real ou o que nós dissemos aí presumida mas tudo isso quando não há dúvidas acerca aí do inimputável ser acometido por doença mental vamos então mais uma pergunta pois não ok a medida de segurança ela é uma defesa social e ainda pode o estado vir a se eximir de aplicá-la muito boa pergunta também a medida de segurança ela busca uma defesa social todos nós aí na sociedade nós temos o estado para nos garantir digamos assim para nos dar uma resposta a partir do momento que esses criminosos são perigosos eles necessitam de um tratamento especial essa defesa social é minha é sua de todos nós e o estado ele não pode se eximir jamais salvo engano se nós estivermos diante aí de uma não sentença ou seja de um não processo porque quando nós estamos falando que houve um crime a partir deste momento a medida de segurança se faz obrigatória se for aplicado aí por um sobre um inimputável ou semi-imputável é uma defesa social porque nós o único meio que nós cidadãos temos de buscar aí perfazer a pacificação social é justamente a garantia que o estado nos dá através do que da aplicação da medida de segurança o estado ele tem em seu poder a medida de segurança uma vez que o que a pessoa oferece grau de riscos para todos nós na sociedade ele não pode jamais eximir dessa responsabilidade porque uma que advém do seu caráter sancionatório obrigatório inafastável outra que essas pessoas necessitam de tratamento próprio quando eu disse uma não sentença ou uma não prática de um crime eu estou dizendo o seguinte que é preciso que haja uma prática de um crime para aplicar uma medida de segurança a partir daí se nós estamos determinando que o estado está se eximindo ele não pode jamais prejudicar contradizer o princípio da isonomia tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade porque nós sabemos que a partir do momento que o estado tem essa obrigação significa dizer que ele está diante de uma pessoa que praticou um crime não por sua vontade não por seu discernimento porque ele tira esse caráter de entendimento mas a partir daí ele o estado tem que retirar segregar sim essa pessoa do convívio da sociedade para estar sujeita a tratamentos curativos então o estado ele não pode se eximir da aplicação da medida de segurança até mesmo porque se nós estamos falando que não se trata de uma ação penal se nós estamos falando que não se trata da prática de um crime aí é outra questão de saúde pública mas se há uma prática de um crime a medida de segurança é obrigatória e sujeitando-se os inimputáveis dentro de hospitais de custódia de custódia ou estabelecimentos aí congêneres estabelecimentos esses que devem ser hospitais ou locais apropriados aí para receber essa pessoa que necessita aí de uma medida medida esta com fins terapêuticos médica e psicológica pois bem vimos que o juízo de culpabilidade ele está afeto ao momento presente a capacidade da pessoa já o juízo de periculosidade visa novos crimes a potencialidade digamos assim de novos ilícitos penais então nós não precisamos jamais falar de pena uma vez que a medida de segurança ela sujeita essas pessoas a fins curativos a medida de segurança tem a sua finalidade preventiva justamente o que para prevenir que essas pessoas não voltem a delinquir que futuramente uma vez que elas forem recolocadas no convívio social elas estejam aí o que elas estejam aptas a viver a este convívio livres aí de impulsos criminosos livres de delinquências livres aí de serem submetidas a tratamentos estes com fins terapêuticos com fins curativos então a medida de segurança ela tem a sua finalidade embora aquela crítica que eu falei do início da aula que não deve ser jurídico penal que não tem natureza jurídica penal é uma medida só com fins administrativos porque a pessoa não está sujeita ao estabelecimento prisional a receber aí pena mas não deixa de ser sanção e sanção é uma obrigatoriedade do Estado o Estado jamais pode se eximir de aplicar a sanção penal seja ela pena ou seja ela medida de segurança por fim nós devemos deixar bem claro que a medida de segurança só será aplicável diante da prática de um crime a partir do momento que não há dúvidas que houve um crime e nós sabemos que para ser considerado crime é preciso que esteja tipificado é preciso que esteja adaptado é preciso que esteja inserido no ordenamento jurídico penal seja qual a espécie do crime for volto a dizer antes de 1994 falava-se sim trazia-se sim a medida de segurança para aqueles crimes considerados mais gravosos pelo legislador para aqueles crimes que por sua vez eram culminadas penas mais severas hoje não não interessa a espécie do crime não interessa a espécie da pena o que nós vamos verificar sim que há a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento ambulatorial as medidas de segurança elas nasceram para trazer um alívio à sociedade como assim alívio à sociedade essas pessoas elas na verdade tem a potencialização de danos essa potencialidade de danos elas são aí revertidas em danos digamos assim futuros são pessoas que não sabem o caráter do fato não sabem distinguir o certo do errado não sabem de como estar aí tendo uma outra conduta que não fosse a criminosa mas mesmo assim o estado ele tem o direito de aplicar medida de segurança não podendo eximir dessa responsabilidade não podendo aí deixar de aplicar a medida de segurança e o faz por intermédio da lei de execução penal a lei de execução penal como eu falei no início da nossa aula a lei de execução penal a própria palavra diz tudo é a lei que vai executar aí a medida de segurança o que vai ser tema da nossa próxima aula dando continuidade vamos verificar mais uma pergunta sim professora a medida de segurança ela tem caráter preventivo e ressocializador como a pena é muito questionável isso daí preventivo sim ressocializador como a pena não preventivo como eu falei livrar essas pessoas possíveis de danos comportamentos esses danosos mas o que fala ressocializador não a pena sim tem a finalidade de ser ressocializatória isso significa dizer o que quando nós estamos falando em pena nós estamos falando em livrar as pessoas aí justamente do convívio na sociedade mas buscando a sua ressocialização livre de impulsos aqui nós estamos falando a medida de segurança é readequação dessas pessoas é readaptação elas precisam voltar ao convívio da sociedade livre de impulsos diante do acometimento digamos assim diante delas serem portadoras de deficiência mental a pena que tem esse caráter ressocializador livrar a pessoa de qualquer impulso criminoso aqui nós não estamos falando para a medida de segurança em vontade nós não estamos falando em consciência nós não estamos falando em capacidade isso não gera uma ressocialização gera sim uma readequação dessas pessoas para livrar-se aí dessa delinquência para livrar-se do que? dessa doença de serem portadoras dessas doenças pessoas que necessitam de medidas psiquiátricas pessoas sim que na verdade nada tem que ressocializar pessoas que tem aí que buscar fins curativos buscar aí a cura digamos assim da doença que lhes acometem quando nós estamos falando juízo de valor nós não podemos comparar o certo do errado nós não podemos comparar aquilo a verdade digamos filosofano aí do pecado aquilo que é pecado aquilo que não é pecado né aquilo que é errado a título de uma beleza ou não de uma beleza não existe isso para a medida de segurança o que nós precisamos verificar é o equilíbrio justamente na sociedade essa defesa social que o estado tem que está atinente isso para nós do direito é muito importante por quê? porque pessoas essas que não estão readequadas que não estão livres de impulsos uma vez voltando ao convívio da sociedade elas vão delinquir novamente como já aconteceram com vários casos aí que nós sabemos elas voltam a delinquir uma vez porque aquela perícia médica ficou a desejar são pessoas que na verdade necessitavam dar continuidade na medida de segurança no tratamento e o estado as inseriu novamente aí na sociedade então a importância se faz do estado aí também quem ele coloca para efetuar essa perícia médica pessoas essas habilitadas pessoas essas daí que tem que ter logicamente títulos na área da saúde seja um psiquiatra forense um médico forense por quê? porque o estado como nós vimos ele não pode se eximir dessa obrigação de aplicar a medida de segurança e a perícia médica é digamos a mola propulsora é o braço direito do magistrado que é somente através dela é que a medida de segurança aí vai ser aplicada da maneira que deve ser sem contradizer sem menosprezar o princípio da isonomia tratar a todos na medida de sua igualdade então vamos tratar aí o inimputável da maneira que deve ser na aula de hoje nós vimos portanto aí os dispositivos legais que recepcionam a medida de segurança nós vimos que o primeiro dispositivo é o código penal entre os artigos 96 a 99 vimos também em lei de execução penal embora nós citamos artigo 99 a 101 e 171 a 179 o código de processo penal artigos 751 a 779 o código penal militar que trata da matéria artigo 110 a 120 vimos também o conceito de medida de segurança no que se refere a ser uma medida preventiva e fins curativos vimos também a diferença entre culpabilidade e periculosidade culpabilidade nada mais é a vontade humana projetada no mundo exterior e a periculosidade potencialidade para praticar ações lesivas não esqueça eventuais dúvidas enviar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula convido-lhes a assistir a nossa próxima aula de amanhã e também a rever outros programas da família Saber Direito www.youtube.com barra saberdireito responde www.youtube.com barra saberdireito debate não esqueça amanhã nós temos mais uma aula a respeito de medidas de segurança de segurança de segurança Obrigado.